Fala meu povo Gente, vimos eternos Olha, eu não tô acreditando Cara, San Diego, julho 2019 Eita, o documentário agora Eu e Ponda sentadinhos na plateia da San Diego Comic Con Entra o elenco de eternos inteiros E a gente, pá, assiste uma cena do filme Completa, qual? A cena da Amazônia Todinha E aí a gente falou, uau, filmaço Vem aí, daqui a pouco Seria início de 2020 Negócio que estraga o mundo inteiro A gente fica dentro de casa esperando eternos Aconteceu A gente ficou dois anos esperando Achando que não ia acontecer nunca Aconteceu Veio o Brasil Eu não tô acreditando Parece que eu tô desbloqueando partes do meu cérebro Era muito desmaiadas Pela pandemia É quase uma poesia o que tá acontecendo no meu cérebro Eu vejo meus divertidamentes acordando Aí olho assim Eternos Isso Eternos, eternos, eternos Dá check, dá check Entendeu? Meu cérebro tá taurina Traga a memória que vou hoje É cheio esse negócio pra dar check Isso E aí dei check em eternos Olha, meu coração tá leve Vê, eu imagino O coração de Kevin Feige Nossa Ele deve estar do tipo Pari eternos Pelo amor de Deus Ele deve até ter nascido uns três filhos de cabelo É isso De felicidade Olha só Antes da gente começar É importante dizer Que esse vídeo está coberto de spoilers Ah sim, eu estrago experiências Então Fique atento O que que acontece? Eternos estreia no dia 5 de novembro Tipo daqui a pouco Isso Tipo daqui a dois dias Entendeu? E aí já vou deixar aqui os avisos importantes pra você Hoje esse vídeo tá saindo Cheio de spoilers Nossa opinião Recheada de Eu achei Eu vi Eu senti Eu me emocionei Eu não me emocionei Não gostei disso Gostei disso Tudo sobre a gente mesmo E aí A recomendação que eu te dou é Vá ao cinema E assista por conta própria Ah é Tire suas próprias conclusões Sua opinião Tem zero comprometimento de ser igual a nossa Exato E tem zero comprometimento de ser igual ao crítico de cinema Que você curte muito Ao jornalista Que você é muito fã A influenciadora Que agora decidiu falar de cinema e de série Porque aconteceu na pandemia muito É E aí deu a opinião dela E você Ai meu Deus Eu amo tanto essa pessoa Preciso pensar igual a ela Não precisa Não tá sendo zumbi você Você não é obrigada a nada Então pense O negócio do cérebro é igual pra todo mundo Tem quantidade de neurônio igualzinha Então tipo usa os seus E aí tu chega a sua conclusão Aí depois tu acessa o neurônio do outro Entendeu? Mas vai na fé gente Então o filme estreia agora Dia 5 de novembro Quinta-feira nos cinemas E amanhã Esse filme tá Esse livro Esse vídeo Não é filme nem livro Isso daqui Mas podia ser Podia Cara Esse vídeo tá saindo terça-feira Negócio de 2 de novembro Feriado Amanhã Quarta-feira Dia 3 de novembro Vai tá tendo live Lá no Instagram Da ingresso.com Boa Eu Fábio Hurtado E Renata Boldrini E Angelina Jolie Podia Mas não vai tá Talvez Ela disse que não tava dando Negócio de Ela é glazeta Aí amanhã Vai ter 4 da tarde Ela esqueceu Ela já esqueceu da live Olha o spoiler Amanhã então 4 da tarde Vai tá tendo live de Eternos No Instagram E aí a gente vai comentar Sem spoiler lá Exato Então se você não quer Tomar spoiler aqui Amanhã vai ter a live Sem spoiler Porque lá a gente Não pode estragar A experiência Daquele no nosso canal A gente é livre Para voar Não é mesmo É mesmo Então a gente vai falar De Eternos agora Duas coisas Eu achei que essa música Que você cantou no início Nossa Eu acho que não deveria ser A trilha sonora Deveria ser o que? Que seja eterno E quanto dura Esse amor Que dure para sempre A gente já viu Que nenhum amor Dura para sempre Em Eternos Exatamente Vamos spoiler O que que acontece Olha só Vamos começar aqui Pontuando que Eternos Não é Vingadores Não Não é Esquece Eu até postei isso No Instagram Esquece 10 anos do MCU Não tem nada a ver com isso Dispa-se Dos seus Precon... Olha que frase Dispa-se Dos seus Preconceitos Heróicos De Marvel Para assistir Eternos Porque a gente Não está falando De heróizinho Arrogante Milionário Filântropo Pipipipipopopoco Escudo com Martelo Não A gente está falando De deuses São deuses São seres Construídos Em prol Da construção De galáxias De mundos Isso De planetas Isso A gente está falando De negócio de Mesopotâmia Não está sendo Nova York Entendeu? Está sendo Mesopotâmia Negócio do paleolítico Nem sei se é O que são os 10 anos Da Marvel Perto de Mesopotâmia Perto de 7 mil anos De eternos Entendo Você já pegou a Mesopotâmia É que eu gosto Muito da Mesopotâmia Mas também a gente pode ir Para Jardins da Babilônia Jardins Suspensos Da Babilônia A gente vê Tu já viu? Tu já foi lá? Agora eu vi É Belíssima paleta Do jardim Faria muitos Tudo verde e azul Nossa Aquela paredana azul Meu Deus Meus reels Iam bombar muito Só aquele vídeo De Ai que você tem Go shiny 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 Eu quero tanto ir No jardim da Babilônia Não está dando Só se eu fosse a perna Mas será? Não sou Não é É Uma Mesopotâmia É muito legal Porque a gente volta Inclusive se você não sabe Ah mas o que são os celestiais O que são eternos O que são deviantes A Marvel te ajuda A Marvel te responde A Marvel coloca Frases e letrinhas Na tela Como Star Wars Gosta Então Eu estava assistindo Lá da minha irmã Que é conhecedora zero Minha irmã Foi convidada Para ir com a gente No cinema ontem Sim Vou contar essa anedota Porque é necessário Aí Olha o que ela me conta Assim que chega no cinema Ela Cris Rindo Muito Ah a irmã dela ri Muito É Falou Hoje eu fui me arrumar Para vir ao cinema Com vocês E aí pensei Vou botar a blusa Da Mulher Maravilha Aí depois ela parou E Juro ela contou Pelo menos ela parou E pensou Vai Ela contou assim Aí eu parei E pensei Calma A Mulher Maravilha Da onde Aí ela procurou No Google Aí viu que era Da DC Aí falou O filme que a gente Vai ver hoje É o que mesmo Aí o marido dela Falou Eternos Aí ela falou E ele é do que Aí o marido dela Falou Marvel Aí ela Acho que não dá Para ser o negócio Da DC Então né Para eu vestir O marido dela Não Aí ela botou A blusa da Turma Da Mônica Que ela achou Que é neutro Entendeu Entre DC e Marvel Está ali a Turma Do Limoero Eu fiquei olhando E falei É minha irmã Eu tenho que amar É um negócio Que vem no mundo Ah mas a Mônica conquista A Jay Volf É Mas ela Com esse conhecimento Tão profundo Do universo Dos heróis Virou para mim No início do filme Falou Ué Star Wars Não mas assim O filme inteiro É embasado No conhecimento Que é passado Nessas frases iniciais É então tem que prestar atenção Isso E passa rápido Tu chega e já manda Todo mundo calar a boca É Porque a galera Está batendo palma É assim Tipo É Marlon Tantantantan Aí a gente fica Mas aí tem Então passando ali E tu fica meio perdido Exato Presta atenção no começo E aí assim O filme Vou ser bem honesta Para vocês Ele é um grande Modo tutorial Da Marvel É a Marvel falando assim Vou explicar Como será a história A partir de agora A gente está escalando Não vamos passar mais Em Nova York Só tudo A gente está indo Para um negócio Chamado universo Isso E aí vai A gente sabe que em 2021 A Marvel passou por isso Em Wandavision Em Loki Em What If Ela vem trazendo O multiverso E a força Dos outros universos E das outras galáxias E dos outros planetas Com muita veemência Já não tem mais o que Explicar de multiverso Não A Marvel só vai Espregando a tua cara Mesmo que o negócio Sempre existiu Tu que não estava Prestando atenção É mas assim Eles não São tão enfáticos Sobre o multiverso Não É sobre o universo Porque existe Uma grande missão Durante esse filme Que é para explicar Qual vai ser o grande vilão Exatamente E cara É uma treta nova Começando Sim A treta do Thanos Acabou Acabou Joias do infinito Foi com Deus Ah a gente ainda tem Relação de Thanos Nesse filme Tem Duas Afinal de contas Vazou aí Para quem quisesse ver Que Harry Styles Isso Está na cena pós-crédito Na primeira cena pós-crédito Do filme Com o duendezinho Beberrão E ele existe O anãozinho né É um duende É um duendezinho E ele está ali Como Star Fox Fazendo o que? Fazendo o negócio Sorrindo Vim rir na Marvel E ajudar vocês Porque eu sou irmão do Thanos Lá 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 Foi isso que aconteceu Com Harry Styles Aí você fica Lá 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 Do cinema maluco Não é? É isso aí Aí na outra cena pós-crédito Já vou falar disso logo Porque fiquei irritada Na outra cena pós-crédito A gente tem o que? O Dark Knight Do nosso Kitty Harriton Também conhecido como Jon Snow Olhando uma vassoura Olhando Mas podia ser uma vassoura Uma vassoura Uma escaribu Uma espada Olhando a espada Que tem pelinhos Que se arrepiam Não é pelinhos Fica ó Repiar A espada falou O Jon Snow Repiar Veja o filme É muito engraçado É a armadura É a armadura Mas é engraçado A armadura do Cavaleiro Negro Sai da espada Tá, mas é engraçado E aí A genética do Kitty Harriton Atrai Atrai aquela armadura Mas é muito engraçado Que a espada tá ali Tá de boa Parece uma múmia Toda enroladinha Toda enroladinha Aí ele faz assim ó Espada Aí a espada fica A espada sussurra Ela fala Me encosta Me encosta Me encosta A espada fica excitada Toda arrepiada E fala Jon Snow me pega E o Jon Snow faz o que? Não abaixa o joelho Ele não dobra o joelho Mas na hora que ele vai encostar na espada Alguém fala E a grande pergunta é Quem chamou o Kitty Harriton? O Jon Snow Bom, falamos das duas cenas Ah, e aí tu não vai ver A roupa do Dark Knight Não, é porque na hora que ele vai encostar Chamam ele A Marvel criou um hype de 350 anos Pra gente ver essa roupa E a gente não viu O Kitty Harriton apareceu Em todas as entrevistas Falando Porque o meu personagem Não faz diferença Ele deveria falar assim Não faz diferença nenhuma Pra esse filme É Só deixa você com um hype Tipo, e aí? Vai ser Ele tem um senso de humor maravilhoso O personagem dele é bem legal É Ele é divertido E ele tem umas respostas Muito sagazes Sim Mas não entrega nada, gente Se tirar o personagem do Jon Snow Faz diferença Não faz a menor diferença Pra história Foi só pra introduzir mesmo na Marvel E a gente que lute com o resto Até porque os Eternos vêm aí Falamos aí das cenas pós-crás Estudemos check nesse rolê Porque a gente pôde esquecer Em algum momento O dia mesmo Voltando para Eternos É muita gente nesse elenco Sim É óbvio que vai morrer uma galera E aí, morrendo uma galera Ou não A Marvel precisou fazer um modo tutorial Nesse filme É E eu imagino que isso tenha incomodado Algumas pessoas E eu até entendo Porque é um ritmo muito diferente De Vingadores realmente Exato Eles ficam uma ida e vinda de tempo Pra poder explicar as coisas Porque os caras chegaram a 7 mil anos na Terra Isso Mas a gente não tá podendo contar 7 mil anos de história E muito dos traumas dele Da época moderna É embasado em Acontecimentos Do passado Do passado Tipo Brigas que eles tiveram Coisas que rolaram Brigas da humanidade Guerras Me meto ou não me meto E aí Meio que o filme é todo embasado Nessa história de passado E presente dos eternos Sobre Obviamente O que aconteceu com o mundo Pós-estalar do Thanos Sim Mas não tem tanta relação É assim A gente cronologicamente está Pós-estalar do Thanos E retorno da humanidade É Pós dois estalares de dedos Na verdade Três né E aí Aquela que tenta ser exata Porque Três estalares Sempre tem o comentário Mas Isso não importa muito Porque a história não é sobre isso A história é sobre a missão Pessoal dos eternos De proteger a terra E os humanos Dos deviantes Eles Teoricamente Há cinco séculos Exterminaram os deviantes Mas agora eles voltaram Isso Por algum motivo Que é inexplicado E aí você descobre Que os deviantes Do final das contas Não fazem diferença nenhuma Para a história Na verdade Panda Mendes A conclusão Que eu cheguei com esse filme Que me deixou ofendidíssimo É que o planeta terra É um ovinho de celestial E a gente é tipo Parasita nesse ovinho A gente é fonte de energia Ah É A gente é alimento Alimento de celestial Gente A gente é Alimento de bebê gigante É isso É isso Protozoário Não sei se é Mas eu me senti protozoário É tipo bactéria É isso Eu me senti ofendida A planeta terra é um ovo Aí tem um celestial pinto Crescendo dentro desse ovo E a gente é uma bactéria E a gente são Nós somos as bactérias da gema Que alimenta Alimenta O celestial Eu nem sei o que está tendo Mas a gente é isso aí E isso explica muito Muito Porque como a gente é autodestrutivo É A gente tem Nesse universo da Marvel O raciocínio de uma bactéria Isso faz tanto sentido Você não tem noção Faculdade nenhuma de filosofia Seria capaz de explicar a humanidade Tão bem quanto esse filme É verdade Eu falei Meu Deus Agora tudo faz sentido Não reclamo mais da humanidade Não reclamo mais Está jogando lixo no chão Claro Tudo bactéria Os eternos responderam A grande pergunta da humanidade Que é qual é o propósito Da humanidade sobre a terra Alimentar um celestial pintinho Que está crescendo aqui na terra Entendeu? Aí eles Enfim Descobrem que o propósito deles Era um Mas não aquele Que eles acreditavam Há sete mil anos Eles têm tretas internas Têm convicções Bem diferentes Uma da outra Cada um dos eternos Eles têm Uma visão da humanidade Sim Um quer ser um deus Sobre os homens Outro não se importa Outro se importa demais Qual eterno você seria? Cuidado Eu sei pra onde tu tá indo já Só com essa pauzinha aí Cuidado Eu acho Nossa Eu gostaria muito De ser o Ícaris Mas eu gostaria Mais ainda De ser o Kingo O Kingo? É Gente eu queria muito Ser a Cersei A Cersei gente Ela é muito meu mood Ah se você fosse a Cersei Eu queria ser o Gilganet Vou fazer Você vai fazer assim com você Esquece aí Cris Não Mas não é a Cersei essa Ah não é Não A Cersei é o meu mood Não Eu não quero ser a Atena não Não se você vai ser a Cersei Então eu quero ser o Cavaleiro Negro Jon Snow Espada Você quer me pegar em qualquer universo Ai gente eu sou muito boa O que acontece Eu quero ser a Cersei Porque a Cersei Ela é muito fofa Primeiro eu preciso dizer que Cadê o nome da atriz Gemma Chung Gemma fez Humans Isso E ali ela era o que? Uma robô querendo ser gente Uma robôzinha querendo ser gente Aê A Marvel fala Queremos uma robô para ser gente Vamos chamar de Gemma Chung Isso Porque está tendo experiência já no assunto E aí já vem um grande spoiler Porque a gente descobre que os Eternos Não são seres de outras galáxias Não Eles são robôs criados pelos Celestiais Negócio de resetar programa e mandar para um canto Porque quando eles chegam na Terra Com a missão secreta deles Que é gerar esse ser Celestial No meio do centro da Terra A memória deles é apagada É isso Mas a da Atena Que é a Angelina Jolie Belíssima Não consegue apagar direito E muita gente chamando a Angelina Jolie De coadjuvante de luz Não De bibelô da mar Não Mas a personagem dela é assim É Entendeu? E faz muito sentido E aí eu fico pensando naquela frase Que ela disse na coletiva de imprensa De que quando ela recebeu o convite Os filhos dela olharam o script E falaram Mãe Você tem que fazer Porque essa personagem aqui é igual você Exato Eu imagino a Angelina Jolie na casa dela Blasê assim ó Existindo É E as pessoas falando Mãe bom dia E ela E tira uma espada do nada Blasê Não, mas eu quero Eu quero que ela tire uma espada do nada Mas eu gosto Eu gosto muito da Atena É Tena Não é Atena Mas é na Atena Tena Mas ela é a Atena gente Toda poderosa Toda da guerra Isso é muito legal Porque mostra também Que como eles participaram De toda a história da humanidade Sim Da civilização humana Sim Todos eles tem um quê de Tipo ó Essa história aqui Se encaixa Esse eterno Inclusive Essa mitologia Entre o final do filme E a primeira cena pós-crédito Tem um take gigantesco Que a Marvel fez Com as referências de vida real Sobre cada um dos eternos E é belíssimo Porque mostra que eles realmente Marcaram a história da humanidade Cada um do seu jeito Exato É bem legal A gente tem ali referência de guerra A dor que eles sentem De não poder interferir Na história da humanidade Que é um grande caô Exatamente Foi um propósito Inserido ali na vida deles Mas que não era tão real assim A parada é que a Jack Que é a nossa querida Salma Hayek Salma Hayek Maravilhosa líder Incrível A liderança dela é incrível Ela era a única Que sabia a missão Todos os outros Tinham sido Apagados A memória deles E eles não sabiam Qual era a missão em si Eles tinham que se envolver Com a humanidade Mas não se envolver Tanto assim É isso E é muito doido assim Enfim Não quero também Entrar em muitos pormenores Para não estragar As perguntas de vocês Mas um lado da história É que é um filme Muito diferente A Chloe Zhao Enfim A frase que ela falou De que todos os pores de sol Do filme São verdadeiros E não de CGI Torna realmente a história Muito mais poética E bonita Ela tem um olhar De direção Muito peculiar Ela fala sobre humanidade O tempo inteiro Em qualquer história Que ela entrega Então dá para sentir Ali o tato da Chloe Zhao Em todas as cenas do filme Exato A gente tem representatividade De todas as formas Tem muçulmanos Pessoas negras Chineses Mulheres em posição de poder Cara A gente tem Atena Né A gente tem ali O beijo gay Que causou tanta polêmica Chupa a sociedade preconceituosa Já deu Mas foi lindo Foi lindo Foi belíssimo A cena foi belíssima A felicidade da família Era genuína Era genuína Sabe Teve tanta coisa incrível Nesse filme Tem ali deficiente Também Deficiente não Que não se fala assim Uma pessoa surda Isso A gente não chama Pessoas surdas De deficientes Anote aí essa dica Para você Boa Que é um ato falho Que a gente tem que tirar Da nossa vida também Então tem representatividade Para todo mundo Isso é muito legal Qualquer pessoa Que for assistir Eternos Vai se ver na tela Exatamente Em contrapartida A gente achou E aí eu não quero Me estender nisso Que vocês sabem Que a gente detesta Falar mal das coisas Sim E a gente só gasta O nosso tempo Para falar das coisas Que a gente pensa Que nos faz feliz Esse filme A gente acha Que ele é Um pouquinho Mal montado No fim das contas Porque tem algumas cenas Ali que são muito relevantes E pelo tempo de tela E pela quantidade De pessoas Importantes no elenco Foram jogadas Ou colocadas De forma mal posicionada Na história É A gente vê vários momentos Da humanidade Entrando no meio Da Os flashbacks Da missão Que a gente está vendo Deles Sendo concluída Na época atual E aí Os flashbacks Eles acontecem Do nada Não tem menção Tipo assim Nossa E aquela guerra E aí vai Mostra a guerra É isso Tipo nossa Tivemos um problema Naquele momento da história E aí mostra Não tem isso Não tinha gatilho Entrava o estanto Fica peraí Agora a gente está Na mesopotâmia E aí eu fico pensando Que é um filme Para você ver mais de uma vez Porque numa primeira vez Você vai na emoção De entender o filme Na segunda Talvez a gente entenda melhor Essa estrutura Que foi montada Sim Talvez a gente se assuste menos Com as coisas de flashback As coisas repentinas Que acontecem Mas em suma É um ótimo filme É mesmo Eu gostei É muito gostoso Inicia essa nova fase Da Marvel Com o pé direito Diferente Ampliando a história Trazendo novas perspectivas Negócio Menos explosões E mais histórias Sendo contadas E um vilão Que vem aí Que vem aí Não veio ainda É Tá vindo Ele só deu uma carinha E falou assim Venho aí É isso Comenta aqui O que você achou De Eternos Se você já assistiu Se deixou Para conferir Esse nosso vídeo Depois da estreia Do filme Boa E se você assistiu Esse vídeo Mesmo sem ter assistido O filme Comenta também O que você achou Do vídeo em si E dos nossos comentários Obrigada A todo mundo Que chegou até aqui Não esquece De deixar o like E de se inscrever No canal Beijos E até a próxima Tchau Show E até a próxima E até a próxima E aí